E da informação de Siracelo, a polícia capturou o nome de Sira e a área Mercado Comoro, Aldeia 03, Sulco, Fatohada. O nome de Sira e a polícia captura o nome de Sira e o Raimundo, onde se submete o processo de identificação. Segundo o comandante Penitelli, município dele, superintendente, Euclides Bello, Ractuir, Penitelli, a tolera criminoso, também captura o nome de Sira e o Raimundo, em Sira e o Raimundo, depois de processo de identificação, que foi em Bello, determina se está na lei. Comandante de Mismiliano de Linia, Força de Reserva, Patrulha de Mente do Anlecio. Comandante de Mismiliano de Linia, Força de Reserva, Patrulha de Mente do Anlecio. Comandante de Mismiliano de Linia, Força de Reserva, Patrulha de Mente do Anlecio. Comandante de Mente do Anlecio. Comandante de Mismiliano de Linia, Força de Reserva, Patrulha de Mente do Anlecio. Comandante de Mente do Anlecio. Comandante de Mente do Anlecio. Comandante de Mente do Anlecio.